Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre o meu primeiro emprego aqui em Portugal Como que eu fiz para conseguir, quanto eu ganhava, o que eu fazia, então fica até o final do vídeo, não esqueça de deixar já o joinha E se inscrever também no canal se não é inscrito, então vamos lá Assim que eu cheguei em Portugal, eu cheguei em outubro, né, eu cheguei logo para começar a estudar Então eu pensei, não, eu não vou colocar os meus currículos agora porque eu preciso ajeitar a minha vida Me acostumar com isso daqui, como que funciona, né, o mestrado, uma nova língua, né, vamos dizer assim Eu tinha que me acostumar com a língua, me acostumar com a cultura, com a cidade e tudo mais Então eu preferi deixar aí esse primeiro mês sem procurar trabalho nenhum, foi o que eu fiz, eu não procurei trabalho Logo depois eu decidi que eu queria aplicar para alguma vaga em hotelaria Ai, coitada de mim, eu nunca tinha trabalhado em hotelaria na minha vida Eu nunca fiz estágio nessa área porque eu sempre fugi de hotelaria, para dizer a verdade Tinha estudado isso na universidade e tudo, nunca foi uma área que me atraía, tá Então eu nunca cheguei nem a fazer estágio e nem a trabalhar nisso, não Mas eu cismei, chegando em Portugal, que eu queria trabalhar nisso até porque também não tinha muito mais outras coisas para poder trabalhar, né Eu tinha uma experiência em turismo, estava fazendo uma estrada em turismo Falei, pronto, aqui tem muitos hotéis, tem muitos hostels, tem muitos meios de hospedagem Évora é cheio de meios de hospedagem, né Évora e Portugal inteiro, né, é um país muito turístico Então tem muitos meios de hospedagem, o turismo tem empregado muitas pessoas em várias áreas Não só na hotelaria, mas na parte de recriação, né, na parte de agenciamento e tudo Então tem sempre muitas oportunidades Eu pensei, olha, ok, aqui em Évora, se calhar eu consigo alguma coisa em hotelaria Então foi o que eu fiz, eu fiz o meu currículo todo bonitinho Lá no Aeropass, para quem não sabe o que é Aeropass Tem um vídeo falando sobre isso, tá, então procura aí no canal Fiz um currículo todo bonitinho Então entrei primeiro lá no NetEmpregos, que é aquele site que eu normalmente mais uso Que eu já expliquei para vocês como é que é Tem um vídeo também no canal falando sobre isso Fui, dei uma procuradinha, não tinha, assim, tanta vaga Porque era final de ano, época baixa, né Normalmente a hotelaria dá uma decaidinha aí por essa época, assim, dezembro, janeiro Isso já era lá para metade de novembro, mais ou menos Fui, enviei para um ou dois que tinha lá e eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no Booking.com E vou ver a maioria dos hotéis, todos os hotéis Claro que eu não vou enviar para todos, mas a maioria dos hotéis eu vou enviar o meu currículo diretamente Então entrei no Booking.com, vi quais eram os hotéis que estavam lá Entrava no site, vi se tinha algum e-mail de RH Se não tivesse o de RH, eu pegava algum e-mail principal Fiz um textinho todo bonitinho, me apresentando, falando de mim Que tinha acabado de chegar, que eu estava procurando um emprego e enviei Naquele dia eu enviei no mínimo 30 currículos Para 30 hotéis e hostess e pousadas diferentes Então o que eu fiz? Eu corri atrás do emprego Não tinha quase ninguém aí anunciando Eu nem sei se eu cheguei a enviar no NetEmpregos para dizer a verdade Se eu enviei foi um ou dois mesmo, porque não tinha muita vaga Eu me lembro que não tinha quase vaga nenhuma, então eu decidi fazer isso Então eu enviei o currículo, quase 30 Eu tive pouquíssimas respostas, mas eu tive Eu tive umas duas ou três respostas negativas Dizendo, olha, sinto muito, normalmente a gente não tem nenhuma oportunidade Mas o seu e-mail, o seu currículozinho está aqui guardadinho E eu tive uma resposta positiva Que foi esse meu primeiro emprego Era num hostel, que era... Gente, era na esquerda Eu dava 10 passos, eu já estava no hostel Eu morava numa ruazinha assim Aquelas ruazinhas pequenininhas de Portugal Era só vir até o final da rua Eu morava mais ou menos no meio da rua Eu vinha até o final da rua e virava à esquerda Já estava no hostel Era tipo um minuto, literalmente Se eu corresse, era 30 segundos Era muito rápido Então ele me chamou para fazer uma entrevista Eu fui fazer a entrevista com o dono do hostel Só que eu tinha acabado de tirar o meu visto de estudante Sem a permissão de trabalho Então eu tinha acabado de tirar o visto E para trabalhar eu tinha que pedir a autorização para o trabalho Então ele me deu o contrato, né? O contrato do hostel E ele teve que me esperar Até que eu conseguisse tirar um outro cartão com a autorização de trabalho Então eu estava lá para novembro Isso me demorou Porque eu tive que marcar de novo para o SEF Tive que levar todos os documentos Levar o contrato Esperar o cartão chegar Então eu lembro que ele esperou aí uns Se não foi dois meses Foram quase dois meses Para eu começar a trabalhar Tiveram alguns contratempos aí nesse meio Mas Ele queria, ele gostou de mim por algum motivo E ele me esperou Depois eu fui, consegui o meu cartão Agora com a autorização para trabalhar E comecei a trabalhar naquele hostel Eu fui contratada para trabalhar 16 horas semanais Minha gente, não chegava nem a 20 horas semanais Eu ganhava uma mexeria Eu ganhava 200 e pouco 250 por aí Tá? Por mês Isso, né? A minha sorte que eu não pagava tanto assim Aonde eu morava Os meus ga... Eu também, claro, né? Aquela coisa Eu vim programada Eu tinha o dinheiro que eu trouxe da Irlanda Então eu tinha o dinheiro junto Para poder me manter nesses primeiros meses Até que eu conseguisse um trabalho Então foi assim Esse dinheiro me ajudava Sim, a pagar as minhas contas Mas quando eu tinha que usar o dinheiro que eu trouxe Eu também usava Então eu trabalhei nesse hostel por oito meses Então eu fazia um pouquinho de tudo Eu era aquela... Sabe aquela Zé faz tudo? Era eu Então eu fazia de tudo Então eu fazia check-in Quando o cliente entrava Então eu tinha que fazer o recebimento Ele tinha que preencher os... A fichinha de chegada Aí depois eu tinha que também ser o administrativo Então eu tinha que fazer o recibo, né? Tudo bonitinho Eu tinha que colocar tudo na planilha Eu também tinha que fazer como... Como... Como secretariado individual, né? Como gestora daquele hostel Porque quando eu recebia Uma... Alguma... Alguma reserva De algum quarto Eu tinha que bloquear em todos os outros sites Eles não tinham um site Eles não tinham um programa Que fizesse isso automático Por exemplo Se uma pessoa reservou um quarto no Booking Ele bloqueava também No Expedia E no Host Award Por exemplo Sabe? Eles não tinham Então se eu recebia uma reserva no Booking Eu tinha que manualmente Em todos os sites Que eles tinham anúncio Para poder bloquear aquele site Que imagina Uma pessoa bloqueia o quarto X No Booking E ele está liberado no Host Award E a pessoa também Na mesma data Reserva naquela data E a gente só tem um quarto daquele Entendeu? Então era mais ou menos isso que eu fazia Fora que eu também era faxineira Então Sempre que tinha um check-out Tinha que limpar o quarto Tirar roupa de cama Colocar roupa de cama nova Limpar todo o rosto Todos os quartos As áreas comuns O banheiro A cozinha Também tinha que preparar O pequeno almoço O café da manhã Lá era diferente Se a gente deixava o café da manhã No dia anterior Então era uma sacolinha Com as coisinhas dentro A gente deixava na porta Para eles buscarem Então sempre Eu tinha que deixar essa bolsinha preparada Em frente ao quarto Para eles pegarem Ou seja Eu fazia tudo E eu ficava simplesmente exausta Porque era muito desgastante Você imagina Tem uma pessoa chegando E tem mais pessoas saindo Aqueles dias de muita entrada Com muita saída também Então eu tinha que receber Eu tinha que limpar os quartos Eu tinha que limpar as áreas comuns Então foi bem complicado aí Essa etapa Mas eu adorei a experiência De trabalhar em um hostel E eu posso dizer Que eu preferi muito mais Trabalhar em um hostel Do que trabalhar no hotel Porque é uma vibe muito diferente Você conhece muita gente diferente Então são Normalmente são jovens Ou são pessoas mais velhas Mais para frente Com muitas experiências Então eu conheci muito gente boa Muita gente boa Muitas histórias Pessoas de vários países Lá eu falava muito inglês Lá eu falava muito espanhol Então apesar do desgaste físico Foi um lugar onde eu aprendi muito Mas gente O dinheiro que eu tinha trazido Estava se finalizando E aqueles míseros Duzentos e poucos Que eu ganhava Estava ficando complicado suportar Foi quando eu conversei com o dono Pedi que eu aumentasse um pouco As minhas horas E aos poucos ele foi aumentando um pouquinho Então de 16 eu passei para 20 De 20 eu passei para 25 E o máximo que eu consegui chegar Foram 30 horas semanais E foi quando eu falei Nossa eu acho que já deu Esses 8 meses de experiência Foi muito positivo para mim Mas eu preciso seguir o meu rumo Foi quando eu enviei o currículo Para um hotel E eu passei Então saí desse hostel Para trabalhar no hotel Só para ser recepcionista Completamente diferente Era só receber os hóspedes Fazer o check-in Fazer o check-out E nada muito mais do que isso Não tinha que fazer limpeza Não tinha que fazer café da manhã Nem nada disso Então em termos físicos Para eu descansar E para eu fazer só uma função Foi muito bom Mas eu amei a minha experiência De trabalhar no hostel Eu cresci muito E eu sou até capaz de dizer Que eu trabalharia de novo No hostel Apesar dessa correria Mas a experiência foi sensacional Por exemplo Para fazer um voluntariado Em algum lugar Eu trabalharia sem problema nenhum No hostel Então foi assim gente Que aconteceu Foi assim que eu consegui O meu primeiro emprego E é o que eu falo para vocês Muitas vezes a gente tem que fazer A gente tem que procurar O nosso próprio caminho A gente tem que Se a vaga não existe A gente tem que fazer A vaga acontecer E foi o que aconteceu comigo Eles não estavam divulgando A uma pessoa Para poder trabalhar lá Mas acabou calhando E eu enviei E eu tive uma resposta Tive alguns não Tive outros que me ignoraram E nem me responderam Sim Mas um me respondeu Foi aquele que foi O meu primeiro emprego E eu sou muito grata Por esse primeiro emprego Que foi o emprego Que me deu dinheiro Quando eu precisei Que me deu experiência Em Portugal Que me deu muito crescimento pessoal Conheci muita gente Então valeu muito Muito, muito, muito a pena E eu só tenho que agradecer A esse primeiro emprego E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse compartilhamento Do meu primeiro emprego Aqui em Portugal E se gostaram Deixe um joinha Deixe algum comentário Aqui também Que eu adoro responder vocês Adoro saber A opinião de vocês E se inscrevam no canal também Compartilhem o canal Com outras pessoas Dizem Olha tem um canal Que fala sobre Portugal Fala sobre vida fora do país Sobre viagens Vai lá Se inscreva Ajuda esse canal a crescer Conto com você Tá bom? Um grande beijinho Tchau 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 Tchau